Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal Eber Crazy Game E tropa, é isso mesmo que vocês viram aí no título do vídeo, mano No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês aí alguns segredos aí simples, tropa Que todo celular tem, entendeu? Que você pode estar ativando aí pra estar tirando o lag aí e rodando o seu Free Fire liso, liso, liso Tropa, sem travamento, sem lag aí Mesmo se o seu celular for aquele celular bem simplesão, meu parceiro Cê é o bichão mesmo, hein doido? Então já fica até o final do vídeo aí pra vocês verem essas funções aí, beleza tropa? Eu vou ser o mais rápido e o mais breve possível aí pra não ficar muito enrolando no vídeo E já eu peço pra vocês, né, que já mete seu dedão no like aí Pra tá me ajudando e recomendo esse vídeo pra mais pessoas E você, meu parceiro, é novo aqui no canal? Então já não se esqueça de se inscrever pra já tá recebendo os próximos vídeos aí que eu gravar aqui E postar pra vocês a respeito de lags e... Mano, o canal aqui tem muitas dicas insanas Então vale a pena você se inscrever e ativar o sininho pra ser notificado, beleza? Então vamos lá pras funções, tropa Que vocês vão ver que vão ajudar demais, meu parceiro Tropa, conforme eu for falando aqui as funções e mostrando aí pra vocês as opções pra vocês ativar Eu quero que vocês vão comentando aí se você conhece, entendeu? Vão ser três funções aqui E as duas últimas, mano É a melhor e mais apelona que mais dá certo, entendeu? Essa daqui que eu vou passar agora eu creio que todos aí já sabem Mas tem alguma parte aqui que não sabe, entendeu? Vocês vão entrar aqui em configurações E vão vir em aplicativos, tropa aqui Apps e notificações, entendeu? O de vocês pode tá aplicativos E aqui em aplicativos você vai vir aqui em ver todos, entendeu, tropa? Aqui, olha E vai tá esperando carregar Mano, é muito importante você ficar até o final do vídeo Pra vocês verem todas as funções aí e opções, entendeu? Lembrando que não precisa de aplicativo nem nada Todo celular vai ter isso daqui Aqui vocês vão procurar os aplicativos que você mais usa com frequência, entendeu, tropa? E o que vocês vão fazer? Toda vez antes de você abrir o Free Fire Antes de você entrar no Free Fire Você vai tá vindo aqui nesses aplicativos E vão tá parando ele Tipo assim, aqui tá o WhatsApp Vocês vêm aqui em forçar a parada Aqui, olha Forçar a parada, entendeu, tropa? Não precisa se preocupar Porque se você só forçar a parada aqui Você não vai desinstalar o app, entendeu? Vocês não vêm aqui em desativar Vêm em forçar a parada Porque da próxima vez que vocês abrem o aplicativo Ele já vai ficar normal, entendeu? Ele só vai ficar aqui parado Enquanto vocês não abrem ele Então toda vez antes de você entrar no Free Fire Você vem aqui e para esses aplicativos Pode ser os que você mais usa, entendeu? Tipo aqui o TikTok, o WhatsApp, né Que são os que mais puxam aí a sua internet E os que mais também mandam notificação pro celular E isso também larga muito aí o Free Fire, entendeu, metropa? Então comenta aí se você já sabia desse truque aqui ou não Comenta aí que é muito importante Aqui em Instagram também Só você esforçar, mano Toda vez que vocês for entrar no Free Fire Antes de entrar no Free Fire Vêm em configurações Vêm aqui em apps e notificações E aqui está todos os aplicativos Vocês vêm aqui E forçam a parada de todos Entendeu, meu parceiro? Tropa Agora preste atenção nesse truque, mano Eu acho que a maioria de vocês nem sabe Que é o que Vocês vêm aqui, olha E ligar o modo avião, tropa O modo avião é esse daqui Que tem um aviãozinho, ó Só você estar ligando ele aqui Vocês vão reparar com a internet ali Vai desligar, né Vocês tem que vir aqui E ligar ela de novo Ah, é bem, isso daí vai ajudar Niquei, é bem Isso daqui vai ajudar, tropa Que todos os aplicativos aqui do sistema Olha, vai ficar limitado aí Pra usar a internet do Wi-Fi Entendeu, tropa? Então, o único aplicativo Que vai estar usando a internet É o aplicativo É o aplicativo ou jogo Que você estiver jogando no momento Entendeu? Ou seja, o Free Fire, meu parceiro Então, toda vez que vocês Foram entrar no Free Fire Antes de entrar no Free Fire Vocês vêm aqui também E ativa o modo avião Já comenta aqui Se você sabia desse truque aí também Sabia não? Lembrando, né, tropa Que eu não posso esquecer De falar que o modo avião aí Só funciona apenas pra Wi-Fi Se você estiver usando aqui Por exemplo A rede aí Da sua internet Do chip, né, tropa? Da sua linha do chip aí Não vai funcionar, beleza? Porque se você ligar o modo avião Vocês não vão conseguir aqui Usar os dados móveis, né, tropa? Então, esse truquinho aí Só funciona pra Wi-Fi Se você usa o Wi-Fi Beleza, meu parceiro? Que merda, hein? E o melhor, né, meu parceiro Sempre fica pro final Então, eu vou estar passando aqui A melhor opção aí Desse vídeo, meu parceiro É aqui também Nas barras aqui de cima Entendeu? O que vocês vão fazer? Vão ativar apenas aqui Olha, tropa O não perturbe, meu parceiro Esse não perturbe aqui É, mano É uma mágica aí Que acontece no celular Que eu não sei o que que dá aí, mano Com o Free Fire Fica muito, muito liso mesmo Além de não deixar aparecer aí Notificações na tela Ele também não deixa Os outros aplicativos Ficar puxando aí A internet Que deveria ir pro Free Fire E também Ele ajuda, né Pro Free Fire Ficar mais liso, mano Isso daqui É muito, muito bom mesmo Entendeu? Então, se você não sabia disso Já ative ele aí, meu parceiro Que vai te ajudar demais Também comenta aqui Entendeu? Qual das três opções aí Que você já conhecia Ou se você não conhecia Nenhuma, entendeu? Comenta aí Que é muito importante Espero de verdade Que vocês tenham deixado Seu like também, meu parceiro Mano Você é inscrito aqui no canal Se não for Já se inscreve aí, entendeu? E tropa Eu quero tá passando pra vocês Aqui também Outra função aqui Que ajuda demais, meu parceiro É aqui, olha Inverter cores Brincadeira, tropa Essa opção Vocês não precisam ativar não Beleza? Só as outras três mesmo Isso aqui é meio que Uma pegadinha sem graça, meu parceiro Tá tão engraçado hoje Seu filho do mal Então é isso Já comenta aí O que você achou desse vídeo Se inscreve Se é novo aqui Já deixa aquele likezão Insano, meu parceiro E aguardem o próximo vídeo Tchau 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 Tchau